Sr. Presidente, Sr. Ministro, terminada a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, a 30 de junho, temos como certo que as presidências são sempre uma oportunidade para projetar os interesses nacionais na agenda europeia, principalmente para os Estados pequenos e médios, como por exemplo Portugal, que tem um peso limitado na União e vê esses seis meses de presidência como uma oportunidade para o potenciar. É certo também que a presidência portuguesa decorreu num contexto europeu particularmente difícil e complicado, em que o desafio central foi e certamente continuará a ser o combate à pandemia e traz consigo desafios desde logo na saúde pública, desafios económicos e sociais que exigem muita lucidez na resposta política ao problema para que as autoridades nacionais tenham uma ação coordenada, atempada e eficaz. E tudo isto ensanduichado com outros dossiers importantíssimos para a União Europeia, como por exemplo a transição ecológica e digital ou as migrações. Mas a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia começou com a polémica pelo desastroso processo de escolha do representante português para a Procurador Europeu, continuou com Portugal a tentar controlar o seu maior pico pandémico e terminou primeiro com a Sra. Merkel a criticar a gestão portuguesa do controlo das fronteiras e das mutações do vírus, ou do vírus neste caso, e a proibir as viagens a partir de Portugal para a Alemanha e depois cereja no topo do bolo com o primeiro-ministro quase que de mão estendida a perguntar a Ursula von der Leyen se já podia ir ao banco. Foi uma tirada infeliz que passa para os nossos parceiros europeus a ideia de um país que vive há anos da esmola europeia que sem o dinheiro da bazuca resvalaríamos ou poderíamos resvalar inevitavelmente para uma espécie de quarta pré-bancarrota em 44 anos. Mas, como é óbvio, ocorreram coisas positivas. Por exemplo, a presidência portuguesa conseguiu fechar alguns dossiers. A reforma da PAC, que foi fechada com frustância de rico. A lei do clima, que estava praticamente pronta. O certificado digital da Covid-19 foi lançado em tempo recorde, mas que, ironicamente, entrou em vigor numa altura em que a Alemanha colocou Portugal fora da lista dos países seguros, pelo menos até ontem. E também o mecanismo de recuperação e resiliência estava já aprovado na presidência alemã, mas que houve a Portugal a sua implementação. Mas também houve dossiers que não foram concluídos. Por exemplo, o objetivo de aprovar formalmente os primeiros planos de recuperação e resiliência não foi conseguido. O dossier das migrações também não foi concretizado. Portanto, houve apenas um acordo com o Parlamento Europeu na diretiva do Cartão do Sul, que já foi há bocadinho, sobre as condições da entrada da União Europeia de migrantes altamente qualificados. Aliás, há anos que o imbróglio das migrações tem passado de presidência para presidência e Portugal não foi exceção. Apesar do pequeno passo dado para criar a agência de asilo, o grosso da negociação sobre o novo Pacto para as Migrações e Asilo não avançou e vai passar para a presidência eslovena, e a propósito do dossier migratório relembro a situação aviltante que foi a descoberta em Odmira e que ocorreu durante a presidência portuguesa. Há aqui um ponto indiscutível que é que os migrantes legais ou ilegais têm de ser acolhidos sempre que chegam em pleno de respeito dos direitos humanos, mas sendo esse postulado humanista irrenunciável a partir daí é preciso ser realista. E para o PSD humanismo e irrealismo não são, aliás, são compatíveis. Todavia uma coisa é o acolhimento humanista de quem quer que chegue no momento da chegada, outra bem diversa é a aceitação acrítica e irrealista de todo e qualquer fluxo ou pretensão migratória. E, por último, o dossier polémico do Estado de Direito da Lei húngara que discrimina a comunidade LGBT. Portanto, a estigmatização das pessoas LGBT constitui uma violação manifesta do seu direito fundamental à dignidade. Houve 13 países que disseram isto, mas Portugal não assinou a carta por dever de neutralidade. Ora, o dever de mediar de forma íntegra e imparcial é exigida apenas e só quando estão em causa matérias de negociação legislativa. Neste caso concreto de Direitos Humanos não há, do nosso ponto de vista, espaço para uma posição de neutralidade e, portanto, invocar aqui o dever de neutralidade não correu muito bem ao Governo português porque não invocou qualquer obrigação jurídica para justificar esta posição. E, portanto, terminava também com o Governo português não ter conseguido agendar e realizar a Cimeira União Europeia África e isto era quase que um dever para Portugal. E aqui não posso deixar de mencionar ou não apoio a Moçambique. Sabemos que as populações, as ONG, as igrejas ou a comunidade islâmica estão com muitas dificuldades e eu pergunto, afinal, o que é que fez o Governo português. Do nosso ponto de vista não fez nada de verdadeiramente importante para resolver o conflito em Moçambique. Disse. Muito obrigado.